Oi gatas, tudo bem? Eu não sei vocês, mas o meu penteado preferido é o coque. Eu vou lá no Pinterest, olho um monte de penteado, eu faço outros penteados pra criar conteúdo, mas no meu dia a dia eu olho outros penteados e no final eu sempre estou de coque. Mas assim, quem tem cabelo curto sabe que não é tão simples fazer coque. E o meu cabelo, pelo menos desse tamanho aqui que ele tá, eu tô sentindo muita dificuldade de fazer porque ele não fica aquele afro puff, aquele coque abacaxi bonitinho, ele já não fica mais redondinho, ele fica um coqueiro. E também na hora de fazer um coque menorzinho, ele solta os fios, então eu tenho tido dificuldade, mas eu tô ali pegando um jeitinho ou outro pra dar um... deixar ele mais bonitinho e hoje eu vou compartilhar isso com vocês aqui nesse vídeo. Além do mais, a gente acaba sempre fazendo o mesmo coque, né? Então nesse vídeo eu quero trazer duas opções pra vocês, pra vocês verem que mesmo no cabelo curto dá pra gente dar uma brincada ali e fazer coques diferentes, não ficar sempre na mesma. Então eu vou fazer um coque mais despojado e um coque mais clássico ali, arrumadinho. Assiste esse vídeo até o final, porque no final eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra me inspirar, pra ter criatividade, pra fazer penteados, pra que a gente não fique sempre na mesma, sabe? Então bora lá pro meu banheiro, porque lá tem espelho, tem grampo, tem tudo, aí vai ficar mais fácil pra fazer o penteado. Vou usar um borrifadorzinho pra dar uma molhada aqui, né? E vou usar essa gelatina aqui, modeladora da Lovell. Deixa eu mostrar ela de pertinho aqui pra vocês. Essa gelatina, ela tem uma textura muito diferente. Ó, deixa eu mostrar de lado. Ai, querida. Olha só como ela é diferente. Ó. Ela é durinha, sabe? Só que ela, apesar de ter essa textura, ela tem uma textura bem levinha. É a única gelatina que dá super certo no meu cabelo. E ela tem um cheiro muito bom. E óleos na composição. Então ela também trata o cabelo. Não é baratinha. Eu vou procurar e deixo pra vocês o link aqui embaixo. Porque eu comprei num kit. Eu não comprei só ela. E no kit eu paguei 180 reais. Porque a Lovell é uma marca profissional. Mas é um produto que vale cada centavo. Aquele dia que seu cabelo tá precisando de um cuidado maior, compensa muito. E essa gelatina já virou minha queridinha pra fazer penteado, pra finalizar também. Então hoje eu vou usar ela. Seguinte, o primeiro coque que a gente vai fazer vai ser um coque despojado. Então o que eu vou fazer? Eu não vou deixar ele muito lambido. Eu não quero que ele fique muito lambido. Eu tô achando que tá ruim assim pra vocês. Ah, assim melhorou. Eu vou pegar o cabelo e vou colocar ele pra cima. Ah não, pera aí. Primeiro ó, eu vou pegar um pente garfo. E vou garfar essa parte de cima aqui. Pra gente já dar um volume na parte de cima. E não ficar muito luxo, sabe? Se você tiver o cabelo mais curtinho do que eu tô agora, aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer qualquer abacaxi em cabelo bem curtinho. Vou deixar aqui no card pra vocês, tá bom? Então agora eu pego o cabelo e vou colocando ele pra cima. Sem passar creme, sem molhar por enquanto. E aí ó, eu vou soltar os fiozinhos. Porque eu não quero que ele fique totalmente preso, ó. Aí eu vou soltando os fiozinhos aqui meio que aleatório. Vou soltar aqui também na lateral. Vocês aqui já estão meio bagunçados já. Depois vou ter que ajeitar eles. Pra mim tá bom assim. Você pode soltar quantos fiozinhos você quiser. Aí ó, eu vou só umedecer. Não vou passar produto nenhum pra fazer esse coque por enquanto, tá? Ou melhor, por enquanto não. Não vou passar. Aqui eu só vou molhar pra deixar o cabelo um pouquinho mais maleável. Tá vendo que ele fica meio que bagunçadinho aqui, ó? Esse é o Xiaomi desse coque. Então não vamos alinhar ele nada. E aí eu jogo ele bem aqui pra cima. Dou uma voltinha. Desculpe. Duas voltinhas. E vou puxando. Vai puxando, puxando. Tá vendo que ele não fica muito certinho, ó? Que ele fica meio que um coqueiro. Esse coque aqui, ele só fica bom naqueles dias que o seu cabelo não estiver tão farofado. Se ele estiver muito farofado, não vai dar certo. Porque os coques, os cachos ficam aparentes, ó. Então o cabelo precisa estar um pouquinho mais arrumadinho. Se eu deixar ele só assim, ele fica muito esquisito. Eu não gosto. Eu acho que ele fica desarrumado. Daí eu vou pegando o grampinho e vou ajeitando ele, ó. O coque, você vai moldando ele do jeito que você quiser. Mas como ele é despojado, o ideal é que ele não fique muito certinho. Eu vou prendendo um do outro. Aí você vai vendo o jeito que você acha melhor, o jeito que você quer que o seu coque fique. Eu gosto muito que fique esses cachinhos soltos assim, ó. Então eu pego o grampo assim. Em vez de prender ele todo, eu pego ele pela metade aqui, ó. E coloco um grampinho bem, de qualquer jeito, pra não prender todo o coque do cacho, ó. Pra deixar o cachinho mais soltinho assim. Gosto de puxar um pouquinho aqui, ó. Só pra deixar um pouquinho solto. Aí eu vou dar uma olhada aqui na parte de trás. Porque atrás dele fica muito soltão, ó. Ele fica muito soltão porque tá curto o cabelo, né. Então eu dou só uma olhadinha. Também não vou passar a escova, não vou nem alinhar muito. Então eu vou só passar a mão assim, ó. E enfiar os grampos aqui, de qualquer jeito. Ajeitar esse cachinho aqui que tá meio... Nem tem caixa, né. Pra mim, esse aqui já é o resultado que eu amo. Eu gosto muito de fazer... Vocês vão cair ainda aí. E é o que eu mais tenho feito. Tenho feito mais esse do que eu preso. Porque esse aqui tá dando mais certo. Mas deixa eu falar uma realidade aqui pra vocês. Porque eu trabalho com realidade. Vocês estão vendo ele volumoso assim, né. Daqui a meia hora, uma hora, ele começa a baixar. Isso é normal, tá. Não se frustre com isso, por favor. Começou a baixar? Pega ele assim, ó. E ajeita de novo que ele vai pegando forma. Mas é super normal que o coque ele vai dando aquela baixada ali durante o dia. Não sei porque isso acontece, mas acontece. Tá, mas não adianta a gente se frustrar com isso. Normal. Ah, peraí. Eu fiz um monte de pose aqui e esqueci de uma coisa. Colocar um brinco, né, gente. Coque. Pede um brincão. Pelo menos eu gosto. Não que você tenha. Não é isso, não. Não tô te obrigando, não, tá. Se quiser, você pode colocar um brinco pequenininho também. Mas eu amo coque com gola alta e brinco grande. Adoro. Olha só o resultado que dá quando a gente coloca um brincão. Agora eu vou fazer a pose de novo, tá. Vamos pro próximo penteado. Próximo coque. E agora eu vou molhar ele bastante. Porque ele vai ser aquele coque bem clássico, bem... Que a gente fica até da folha. E aí eu venho com a minha escovinha maravilhosa, que eu amo. E vou pentear ele todo pra cima. Bem pra cima mesmo. O bom dessa escovinha aqui é que ela não quebra o cabelo. Então aqui a gente tá molhando, mas o cabelo não tá super úmido, né. Ele só... É, o super úmido não. Não tá encharcado. Ele só tá úmido. E dá pra gente pentear tranquilamente, sem quebrar e não dói. Agora eu venho com a gelatina. E ela fica em pedaços, assim, ó. Mas quando você coloca na mão e espalha... Ela meio que vira tipo um creminho, ó. E você sente o óleo nessa gelatina. Dá pra sentir que ela tem óleo. E aí eu vou aplicar em toda essa parte que eu quero que fique limpidinho. Calma aí que o segredo vai vir na hora de fazer o coque. Pera, tem paciência. Fica aí, não vai embora. Não desiste de mim. Por favor. Uma coisa que eu gosto dessa gelatina é que ela não deixa o cabelo duro. Não fica aquele aspecto de cabelo duro, sabe? Deixa mais maleável, assim, o cabelo. Ela dá um brilho também. E vou pegar minha outra escova. Que vocês perguntam muito de onde é essa escova. Ela é da Avon. Mas eu ganhei essa escova quando eu nasci. Minha avó me deu ela quando eu nasci. Então ela não existe mais pra vender, gente. Vocês não vão encontrar. Você vê como as coisas da Avon são boas, hein? 29 anos tem essa escova. A Avon podia voltar com ela, né? Avon, me nota. Vamos lançar novamente essa escova. Que ela é maravilhosa. Muita gente pergunta que o coque não quebra o cabelo. E se você não tomar cuidado na hora de fazer a quebra, sim. Então, assim, por mais que eu esteja penteando, deixando ele esticadinho, eu não tô puxando ele. Eu tô só penteando pra cima. E aí, na hora de você prender, tem que tomar cuidado. Não prender muito forte. Porque senão, realmente, além de quebrar, pode dar quebra por tração. Você começa a perder os fios da raiz. Isso aí é bem perigoso. E aí, ó. Eu vou pegar a xuxina. Não, não é essa. É essa. Ela é um pouquinho mais durinha essa daqui. Ela segura melhor o cabelo. Mas eu vou dar só duas voltas. Duas voltas pra mim é o suficiente. Pode prender sem apertar demais e sem ficar largo demais. Ó, duas voltas e só. Aí eu venho com uma outra xuxinha. Porque antes eu fazia o quê? Eu dava a primeira volta. Na segunda volta eu não dava completo. Mas esses fios de trás aqui, que ficam menores, ficavam soltando. Então, eu tenho feito assim. Eu vou ajeitar ele. Agora, do jeito que eu quero que ele fique. Mais ou menos, né? E passo a outra xuxinha em volta. Calma, parece que não vai dar certo, mas vai. Vai. Às vezes não. Mas vai. Você vai ajeitando. Qual que é isso? É ajeitar. E aí eu vou nos grampinhos. Coloco um grampinho aqui, outro ali e vou ajeitando. Eu acho que assim ele fica mais redondinho do que quando prende ele na... Quando prende na xuxinha, sabe? Que dá a segunda volta sem ser completo. Eu sempre gosto de dar uma puxadinha aqui na frente. Ó, pra mim assim já tá ótimo. Perfeito. Porque quando você começa a mexer demais, dá ruim. E aí aqui atrás eu vou passar um pouquinho mais de gelatina. Porque aqui sempre fica aquele fiozinho rebelde. E pra finalizar, vou pegar a escovinha de dente, gelatina e fazer um baby hair. Eu não sou a melhor pessoa pra fazer baby hair, confesso. Meu baby hair não fica lá... Tá gracinha, assim, sabe? Mas... Bom, 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 tá. Mas tá bom. Temos um coque perfeito? Não temos um coque perfeito. O meu coque sempre fica torto. Esse lado aqui fica mais baixo. Por quê? Não sei. Eu acho que eu tenho menos cabelo de um lado que do outro. Mas pra mim tá perfeito, tá maravilhoso. Porque eu andei numa fase que coque nem não tava dando certo. E aí eu fui testando, testando, até descobri essa forma de usar duas xuxinhas. E assim tá dando certo por enquanto. Eu acredito que daqui a algum tempo eu tenho que mudar de novo. Porque a vida é essa, né? A vida evolui. E a gente precisa acompanhar ela. Mas deixa eu mostrar pra vocês como... Ah, da onde eu tiro as referências. Pera aí. Aqui é o meu Pinterest. E aí aqui eu tenho uma pasta onde eu salvo vários penteados. Ó, inspirações de penteados. Essa pasta aqui fica... É aberta pra vocês também, tá? Não é só minha não. Mas aqui, ó, eu salvo penteado em cabelo liso, em cabelo cacheado, em cabelo crespo. Eu salvo penteado de tudo quanto é jeito, ó. Cabelo liso. Eu gosto do penteado, eu salvo nessa pasta. Porque depois eu pego e vou fazer no meu cabelo, do meu jeito, sabe? Não fica procurando só penteados pro seu tipo de cabelo. Cabelo igual ao seu. Porque isso vai te limitar. Então, ó, procure por penteados, ó. Cabelo longo, é cacheado, mas é longo. Cabelo liso, longo. Não procuro penteado só pra cabelo curto. Tem cabelo curto, ó, mas não é só pra cabelo curto. Tem penteado de tudo quanto é jeito. Se eu gostar do penteado, eu salvo. E tento reproduzir no meu cabelo. Nem sempre dá certo. Mas essa é a forma que eu ativo a minha criatividade pra fazer penteados. Então exercita a sua criatividade aí pra fazer isso também. No meu curso, foi isso que eu fiz. Lá no meu curso tem 18... 18 não, 16 penteados. É, são 8 pra cabelo solto, 8 pra cabelo preso. Mas é justamente esse foco. Pra ativar a sua criatividade. Então de um penteado eu faço vários. É pra você ter essa ideia. E pra você também entender como que você vai olhar pro seu cabelo. Você vai ver um penteado. Você vai olhar pro seu cabelo. E como que você vai fazer aquele penteado no seu cabelo. Porque você nunca pode tentar fazer igualzinho, sabe? Porque realmente não vai dar certo. Você tem que trazer ele e mudar pro seu tipo de cabelo. Às vezes dá certo você fazer igualzinho. Mas nem sempre vai dar. Por isso que é importante que você conheça o seu cabelo. Que você saiba o que que você gosta. O que que você não gosta. O que que vai dar certo. O que que não vai dar certo. O meu curso é justamente pra isso. Pra ativar essa criatividade sua. Esse autoconhecimento sobre o seu cabelo. Pra você se conhecer. Não é um curso profissional. É um curso pra você aprender a cuidar. A fazer as coisas no seu cabelo. Conhecer o seu cabelo. Chega de frustração. Chega de achar que. Ah, o cabelo dos outros é bonito. Aquilo ali só dá certo pro outro. Aquele penteado vai ficar certo no outro. Não. Ele tem que ficar bom pra você. E o curso é pra isso. Pra te dar essa autonomia. Tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Pra você entrar lá no curso. Te espero lá, hein? Bom, me conta aqui nos comentários. Se você consegue fazer coque. Se você tem algum truquezinho aí. Compartilha comigo. Porque eu sei que daqui a algum tempo. Eu vou ter que mudar esse coque mesmo. Porque meu cabelo vai crescendo. Não vai mudando. Então compartilha comigo aqui embaixo. E me conta também se você acha. Que eu deveria fazer alguma coisa de diferente. Aqui nesse coque. Pra ele não ficar tão torto que nem ele fica, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.